Na última Saidinha de Natal, 250 presos não retornaram aos presídios só no Rio de Janeiro. Isso mesmo, 250 bandidos, alguns deles chefes do tráfico de drogas, portanto de alta periculosidade, não voltaram para a cadeia. É um desrespeito com as vítimas desses criminosos. Saidinha incentiva a fuga das cadeias e não ajuda a reintegração dos presos. Sou relator na Comissão de Segurança Pública do Senado do Projeto de Lei que acaba com as Saidinhas. Já apresentei o relatório há meses, está pronto para ser votado, mas a base de apoio ao Lula, principalmente senadores do PT, estão usando todos os artifícios regimentais para impedir a votação dele. Alguma surpresa para você o fato de o PT ser a favor das Saidinhas? Em 2024, nós da oposição vamos priorizar a aprovação desse projeto para proteger as vítimas e a sociedade e não os bandidos.